Quando seu moço nasceu meu rebento, não era o momento dele rebentar, já foi nascendo com cara de fome e eu não tinha nem nome pra lhe dar, como fui levando, não sei explicar, fui assim levando e ele a me levar, e na sua meninice, ele um dia me disse que chegava lá, olha aí, olha aí, olha aí, ai é o meu guri, olha aí, olha aí, é o meu guri, olha aí, olha aí, ai é o meu guri, olha aí, olha aí, é o meu guri. Perdida na avenida, canta seu enredo, fora do carnaval. Perdeu a saia, largou o emprego, desfila natural, esquinas, mil buzinas, imagina orquestras, Samba no chá, Paris, é, viva a folia, a dor não presta, felicidade, sim, o sol vem solera A estrada dela, a lua, a lua, a lua, a lua, a lua, a lua, a vida é bela, o sol, a estrada amarela E as ondas, as ondas, as ondas, as ondas, o sol ensolará a estrada densa A lua, a lua, a lua, a lua, a vida é bela, o sol, a estrada amarela E as ondas, as ondas, as ondas, as ondas Bambéia, caboleia, é dura na queda Largou família, bebeu veneno e vai morrer-te Fagueia, devaneia, já apanhou a peça Mas pra quem sabe olhar A flor que tá bem é, querida aberta E não se deixa chorar O sol ensolará a estrada densa A lua, 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 a lua A vida é bela, o sol, a estrada amarela E as ondas, as ondas, as ondas, as ondas, as ondas O sol ensolará a estrada densa A lua, a lua, a lua, a lua, a lua A vida é bela, o sol, a estrada amarela E as ondas, as ondas, as ondas, as ondas As ondas, as ondas, as ondas As ondas, as ondas, as ondas west 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 Obrigada! Eu também! Olha o vexame, o ambiente exige respeito Pelo os estatutos da nossa gafieira Dança a noite inteira, mas dança direito Eu falei Moça, olha o vexame, o ambiente exige respeito Pelo os estatutos da nossa gafieira Dança a noite inteira, mas dança direito Aliás, pelo artigo 120, o destino Que fizeram o seguinte Subir na parede, dançar de tambor Enterrar-se na bebida sem querer pagar Aproveitar dar uma bigarra de maneira fogazã Prejudicando hoje o bom criouro de amanhã Será indigentamente censurado Que balançar o corpo, cobre a mão do delegado Eu falei Moça, olha o vexame, o ambiente exige respeito Pelo os estatutos da nossa gafieira Dança a noite inteira, mas dança direito Eu falei Moça, olha o vexame, o ambiente exige respeito Pelo os estatutos da nossa gafieira Dança a noite inteira, mas dança direito Aliás, pelo artigo 120, o destino Que fizeram o seguinte Subir na parede, dançar de cabuá Enterrar-se na bebida sem querer pagar Aproveitar dar uma bigarra de maneira fogazã Prejudicando hoje o bom criouro de amanhã Será indigentamente censurado Que balançar o corpo, cobre a mão do delegado Eu falei Moça, olha o vexame, o ambiente exige respeito Pelo os estatutos da nossa gafieira Dança a noite inteira, mas dança direito Eu falei Moça, olha o vexame, o ambiente exige respeito Pelo os estatutos da nossa gafieira Dança a noite inteira, mas dança direito Aliás, pelo artigo 120, o destino Aliás, pelo artigo 120, o destino Que fizeram o seguinte Subir na parede, dançar de cabuá Enterrar-se na bebida sem querer pagar Aproveitar dar uma bigarra de maneira fogazã Prejudicando hoje o bom criouro de amanhã Será indigentamente censurado Que balançar o corpo vai pra mão do delegado 어주re o procrastinante Obrigada Eu não sei o que falar mais Já falei o que podia Feito uma vergonha na cara, cara Vai! Ei! Ah! O seu cartão de visita Perdi, perdi seu endereço E o seu nome eu esqueci Pra nós já não mais existe ilusão Você pertence ao passado Já não tem mais cotação Ei! Não vem agora com insinuação Eu sei que tudo é mentira Você não tem coração Tem tempo ao tempo e que passou Nem assim você mudou Agora é tarde o nosso amor Se for erro Tempo ao tempo ele passou Nem assim você mudou Agora é tarde o nosso amor O seu cartão de visita Eu perdi Perdi seu endereço E o seu nome eu esqueci Não vem agora com insinuação Eu sei que tudo é mentira Já não tem mais cotação Não, não Não vem agora com insinuação Eu sei que tudo é mentira Você não tem coração Tempo ao tempo ele passou Nem assim você mudou Agora é tarde o nosso amor Vindo 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 Tempo ao tempo ele passou Nem assim você mudou Agora é tarde o nosso amor Vindo O seu cartão de visita Eu perdi Eu perdi Eu perdi O seu endereço E o seu nome eu esqueci Pra nós já não mais existe Ilusão Você pertence ao passado Já não tem mais cotação Não vem agora com insinuação Eu sei que tudo é mentira Você nunca teve coração Tempo ao tempo ele passou Nem assim você mudou Agora é tarde o nosso amor Vindo Vindo Tentei fazer Ele passou Nem assim você mudou Agora é tarde o nosso amor Vindo Oh Oh Bom dia Jeblier Obrigada 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 Madame diz que a raça não melhora Que a vida piora por causa do samba Madame diz que o samba tem pecado Que o samba, coitado, devia acabar Madame diz que o samba tem cachaça Mistura de raça, mistura de cor Madame diz que o samba democrata É música barata sem nenhum valor Vamos acabar com o samba A madame não gosta Que ninguém sabe Vive dizendo que o samba é vexame Pra que discutir com a madame Vamos acabar com o samba A madame não gosta Que ninguém sabe Vive dizendo que o samba é vexame Pra que discutir com a madame No carnaval que vem Tá bem com o coco O meu bloco de morro Vai cantar a ópera E na avenida Entre mil apertos Vocês vão ver gente Cantando o concerto Madame tem um parafusamento Só fala veneno Meu Deus, que horror O samba brasileiro Demograta Brasileiro na batata É que tem valor A madame diz que a raça não melhora Que a vida piora Por causa do samba A madame diz que o samba Tem pecado que o samba Coitado devia acabar A madame diz que o samba Tem cachaça Mistura de raça Mistura de cor A madame diz que o samba é democrata É música barata Sem nenhum valor Vamos acabar com o samba A madame não gosta Que ninguém sabe Vive dizendo Que samba é vexame Pra que discutir com a madame Vamos acabar com o samba A madame não gosta que ninguém sabe Vive dizendo que samba é vexame Pra que discutir com a madame No carnaval que vem Tá bem com o coco Meu bloco de morro Vai cantar Alpera E na avenida Entre meu aperto E vocês vão ver gente Cantando com o seco A madame tem um parafuso A madame tem um parafuso Almeiro Só fala veneno Meu Deus que horror O samba é brasileiro Democrata Brasileiro na batata Ele tem valor Essa madame é louca Um neguinho Gostou da filha da madame Que nós não tratamos de senhora A senhorita também gostou Daquele neguinho Desfazendo-se de besta Que ele sabe o que é ele Mas aquele neguinho Tomava viagra pra deitar A madame tem preconceito de cor Mas não pode evitar esse amor Nem eu evitaria A senhorita foi morar Lá na colina Com aquele neguinho Com aquele neguinho Que é Com o produtor A senhorita foi morar Lá na colina Com aquele neguinho Com aquele neguinho Ui Que é Se não tem grana Outra coisa melhor tem, né Com o produtor O que é O neguinho Com aquele neguinho Mas o neguinho Mas o neguinho Não tem money pra gastar Olha, mas o homem tem o meu conceito de cor Mas não pode evitar esse amor A senhorita foi morar lá na colina Com aquele neguinho Que é recompositor A senhorita foi morar A senhorita foi morar lá na colina Com aquele neguinho Com aquele neguinho A senhorita foi morar lá na colina A senhorita ficou com o nome na história E agora é a rainha da escola Gostou do samba Agora vivem bem Ela devia nascer pobre também Gostou do samba Agora vivem bem Ela devia nascer pobre também Gostou do samba Música A senhora também gostou muito do neidinho Aquele neidinho não tinha mani pra gastar É que a madame tem preconceito de cor Mas não pode evitar esse amor A senhorita foi morar lá na colina Com aquele pretinho que recobrou-se e dor A senhorita foi morar lá na colina Com esse neguinho que recobrou-se e dor A senhorita foi morar Nem sei como é que ela saiu de lá Deve ter saído arrasada Eu só queria ser o menúcio daquela mulher Com aquele neguinho O que aconteceu com eles dois? Boa coisa, né? Porque ela não deixou o neguinho com todo preconceito Mas ela ficou doida comigo A senhorita foi morar lá na colina Oi Com esse neguinho bandido, safado Fingindo de sério Mas deve ser o pirantra Você não pode o que, neguinho? Não pode perder esse emprego? Meu Que é Ele é incrível, cara Ele é incrível Ele come com a boca fechada Cala a boca Limpa bem a boca Ninguém sabe de nada Que é Compositor Oi 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 Obrigado. Quando você me abraça Senta em vez a coração Me vira dona do avesso E faz de mim o que bem quer Quando você me abraça Vira um menino e estou morrendo A gente se ama Em qualquer lugar Faz tanta loucura Nem dá pra falar Me beija, me rasga Me ama no chão Mantém a chama acesa Dentro do coração Mantém a chama acesa Dentro do coração Quando você me abraça Senta em vez a coração Me vira dona do avesso E faz de mim o que bem quer Quando você me abraça Vira um menino e estou morrendo A gente se ama A gente se ama Em qualquer lugar Faz tanta loucura Nem dá pra falar Nem dá pra falar É que eu sou Olha, eu sou seu Obrigada! O ciúme torre nos cotovelos Na raiz dos cabelos Gela a sola dos pés Faz os músculos ficarem moles E o estômago vão e sem fome Dói da flor da pele É o pó do osso Rói do cóccix Até o pescoço Acende Uma luz branca Em seu umbigo Você ama o inimigo E se torna inimigo do amor O ciúme dói Atravessa a voz E a melodia O ciúme dói nos cotovelos Na raiz dos cabelos Gela a sola dos pés Faz os músculos ficarem moles E o estômago vão e sem fome Dói da flor da pele Dói da flor da pele Você ama o inimigo Você ama o inimigo Dói da flor da pele Morre pelas veias Na ramagem Até a beça voz E a melodia Dói da flor da pele Chorei, não procurei esconder Todos viram, fingiram Pena de mim, não precisava Ali onde eu chorei, qualquer um chorava Dar a volta por cima que eu dei Quero ver quem dava Chorei, não procurei esconder Todos viram, fingiram Pena de mim, não precisava Ali onde eu chorei, qualquer um chorava Dar a volta por cima que eu dei Quero ver quem dava Um homem de moral Não fica no chão Nem quer que mulher Lhe venha dar a mão Reconhece a queda Não desanima E aí Reconhece a queda E não desanima O homem de moral Não fica no chão Nem quer que mulher Lhe venha dar a mão Reconhece a queda E não desanima E aí Reconhece a queda E não desanima Não desanima Música Fada, inseto voa, cego e sem direção Eu bem te vi, ai nada Ou fada, borboleta ou fada, canção As ilusões, fartas A fada com varinha vira e condom Rabo de pipa, olho de vidro Pra suportar uma costela de azul Devo de ir Fada, inseto voa, cego e sem direção Eu bem te vi, ai nada Ou fada, borboleta ou fada, canção As ilusões, fartas A fada com varinha vira e condom Rabo de pipa, olho de vidro Pra suportar uma costela de azul Um toque de sonhar sozinho Te leva em qualquer direção De flauta, remo ou moinho De passo a passo, passo Um toque de sonhar sozinho Te leva em qualquer direção De flauta, remo ou moinho De passo a passo, passo De passo a passo, passo a passo Inseto voa, cego e sem direção Eu bem te vi, ai nada Ou fada, borboleta ou fada, canção As ilusões, fartas A fada com varinha vira e condom Rabo de pipa, olho de vidro Pra suportar uma costela de azul Um toque de sonhar sozinho Te leva em qualquer direção De flauta, remo ou moinho De passo a passo, passo Um toque de sonhar sozinho Te leva em qualquer direção De flauta, remo ou moinho De passo a passo, passo A fada com varinha vira e condom A fada com varinha vira e condom Flores horizontais Flores da vida Flores brancas de papel Da vida rubra de bordel Flores da vida Afogadas nas janelas do luar Carbonizadas de remédios Tapas, pontapés Escuras, flores puras Putas, suicidas, sentimentais Flores horizontais Flores horizontais Que rezais Flores horizontais Flores, flores da vida Flores brancas de papel Flores brancas de papel Da vida rubra de bordel Flores da vida Afogadas nas janelas do luar Carbonizadas de remédios Carbonizadas de remédio Tapas, pontapés Escuras, pontapés Escuras, flores puras Putas, suicidas, sentimentais Flores horizontais Flores, flores da vida Flores horizontais Flores da vida Flores brancas de papel Da vida rubra de bordel Flores da vida Flores da vida Afogadas nas janelas do luar Carbonizadas de remédios Tapas, pontapés Flores, flores da vida Escuras, flores Flores, flores puras Putas, suicidas, sentimentais Flores horizontais Flores horizontais Que rezais Com Deus me deito Com Deus me levanto Com Deus me deito Com Deus me levou Hum Oh Ooh 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 Obrigada, Zé Miguel Wisnik É uma honra É presente de Deus Obrigada, Zé Chora Desabava o teu peito Chora Ai, você tem o direito Se tratando de amor Qualquer um pode chorar Não se envergonhe do pranto que é Privilégio de quem sabe amar Chora Desabava o teu peito Chora Você tem o direito Se tratando de amor Qualquer um pode chorar Não se envergonhe do pranto que é Privilégio de quem sabe amar Quem não teve amor Nunca sofreu E desconhece O que é agonia Abre o peito E deixe o pranto livre Como eu Ai, desafogue a melancolia Abre o peito Abre o peito Abre o peito Abre o peito Quem não teve amor Nunca sofreu E desconheço O que é agonia Abre o peito E deixe o pranto livre Como eu Ai, desafogue a Melancolia Abre o peito livre Abre o peito livre Abre o peito livre A mais de uma semana que eu não vejo meu amor A mais de uma semana que eu não vejo meu amor De madrugada bateram palmas no portão Não era o dono do meu pobre coração Por isso é que eu chorei Sentindo a mesma dor A mais de uma semana que eu não vejo meu amor Por isso é que eu chorei Sentindo a mesma dor A mais de uma semana que eu não vejo meu amor A mais de uma semana que eu não vejo meu amor A mais de uma semana que eu não vejo meu amor A mais de uma semana que eu não vejo meu amor De madrugada De madrugada bateram palmas no portão Não era o dono do meu pobre coração Por isso é que eu chorei Sentindo a mesma dor A mais de uma semana que eu não vejo meu amor Por isso é que eu chorei Sentindo a mesma dor A mais de uma semana que eu não vejo meu amor Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Sobe um pouco e não te cansa Pela mão leva a criança Ave Maria Ai, lá tá velha na cabeça Lá vai a elza Ave Maria Sobe um pouco e não te cansa Pela mão leva a criança Ave Maria A elza lavava a roupa lá no alto Só lutando pelo pão de cada dia Pregando com a vida no asfalto Que acaba onde o morro principia Ai, lá tá velha na cabeça Maria Maria Sobe um pouco e não te cansa Pela mão leva a criança Maria A elza lavava a roupa lá no alto Lutando pelo pão de cada dia Brigando com a vida no asfalto Que acaba onde o morro principia Hahaha advancing nena Oh... Oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh Oh-oh-oh-ohoh-oh-ooh Blah 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 Ohhhhh A carne mais barata do mercado A carne mais barata do mercado A carne mais barata do mercado É minha carne negra A carne mais barata do mercado É minha carne negra A carne mais barata do mercado É minha carne negra A carne mais barata do mercado É minha carne negra Que vai de graça pro presídio E para debaixo do plástico Que vai de graça pro super emprego E pros hospitais psiquiátricos A carne mais barata do mercado É minha carne negra A carne mais barata do mercado É minha carne negra A carne mais barata do mercado é a minha carne negra A carne mais barata do mercado é a minha carne negra Que fez e faz história segurando esse país no braço, meu irmão O cabra aqui não se sente nem revoltado Porque o revólver, o revólver já está engatilhado E o vingador é lento, mas muito bem intencionado E esse país vai deixando todo mundo preto E o cabelo esticado Mas mesmo assim ainda aguardo o direito de algum antepassado da cor Brigar socialmente pro respeito, brigar avalmente pro respeito Brigar por justiça e pro respeito de algum antepassado da cor A minha carne negra já está cansada de ser presa De viver debaixo do papel preto, de lixo Tudo o que acontece é a minha carne negra Tudo o que acontece é a minha carne negra Vamos dar um passo e está na hora de acabar com a violência A violência, a violência, a violência Nós vivemos hoje num país de guerra e não tomamos conta Estamos esperando o quê? Esperando o quê, mulheres do meu país? As matriarcas, vamos à luta, vamos à luta Precisamos de liberdade Paz 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 Vamos à luta Arrebentar, arrebentar essas correntes Tirar as grades de nossas portas A liberdade O direito de ir e vir Saber que seu filho volta pra casa A liberdade A liberdade A minha carne negra Negra, 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 negra A minha carne negra 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 Negra, justiça Negra Negra Chega de ser menina com treze anos Levando tiro Negra 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 Olha, o samba nasce em qualquer lugar Não dou exemplo pra não dar o que falar Quando se tem ao lado um a alguém Com este ritmo que é nosso também Fazer samba não é privilégio de ninguém Quem foi que dizia que o samba tem Origens lá do novo, meu bem O samba nasce em qualquer lugar Não dou exemplo pra não dar o que falar Quando se tem ao lado um a alguém Com este ritmo que é nosso também Fazer samba não é privilégio de ninguém Não dá pra não dar o que falar Quem foi que dizia que o samba tem Origens lá do novo, meu bem É que o samba nasce em qualquer lugar Lugar, lugar Não dou exemplo pra não dar o que falar Quando se tem ao lado um a alguém Com este ritmo que é nosso também Fazer samba não é privilégio de ninguém Obrigada! Teleco, teco, 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 ele chegou de madrugada batendo taburim Teleco, teco, 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 eu estava zangada e muito chorei Passei a noite inteira acordada e a minha bronquite, assim comecei Você não se dá o respeito, assim desse jeito, isso acaba mal Olha, você é um homem casado, não tem o direito de fazer carnaval Ele abaixou a cabeça, deu uma desculpa e eu protestei Ele arranjou um jeitinho, me fez um carinho e eu Teleco, teco, 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 ele chegou de madrugada batendo tamborim Teleco, teco, 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 cantando a brasa onde, dizendo foi pra mim, neguinha Teleco, teco, 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 eu estava zangada e muito chorei Passei a noite inteira acordada e a minha bronquite, assim comecei Você não se dá o respeito, assim desse jeito, isso acaba mal Olha, você é um homem casado, não tem o direito de fazer carnaval Ele abaixou a cabeça, deu uma desculpa e eu protestei Ele arranjou um jeitinho, me fez um carinho e eu perdoei Você não se dá o respeito, assim desse jeito, isso acaba mal Você é um homem casado, não tem o direito de fazer carnaval Ele abaixou a cabeça, deu uma desculpa e eu protestei Ele arranjou um jeitinho, me fez um carinho e eu perdoei Obrigada Obrigada Oh, oh Você só me fala de contas de luz, de contas de gás E não se dá conta das contas que faz Que no fim das contas são contas demais Você não desconta as contas passadas que eu pendurei Que são por minha conta as contas infindas de coisas sem conta que eu não usei Já estou por conta, você faz de conta que vai dar um fim Mas perdeu as contas do Santo Rosário Que é um novo Rosário de contas pra mim Até quando conta, num caso qualquer, você mede uma conta para atrapalhar Eu vou ao patrão, vou pedir minhas contas pra ver se dou conta das contas do lar Você só me fala de contas de luz, de contas de gás E não se dá conta das contas que faz Que no fim das contas são contas demais Você não desconta as contas passadas que eu pendurei Que são por minha conta as contas infindas de coisas sem conta que eu não usei Já estou por conta, você faz de conta que vai dar um fim Mas perdeu as contas do Santo Rosário Que é um novo Rosário de contas pra mim Até quando conta, num caso qualquer, mede uma conta para atrapalhar Eu vou ao patrão, vou pedir minhas contas pra ver se dou conta das contas do lar Já estou por conta, você faz de conta que vai dar um fim Mas perdeu as contas do Santo Rosário Que é um novo Rosário de contas pra mim Até quando conta, num caso qualquer, mede uma conta para atrapalhar Eu vou ao patrão, vou pedir minhas contas pra ver se dou conta das contas do lar Eu vou pôr para a minha conta do lar Eu vou ao patrão, vou pedir minhas contas do lar Eu vou ao patrão, vou pedir minhas contas do lar Eu vou pedir minhas contas do lar Se acaso você chegasse no meu chatão e encontrasse Aquela mulher que você gostou Será que tinhas coragem de trocar a nossa amizade Por ela que já lhe abandonou Falo porque essa dona já mora no meu Para com a beira de um regaço e um bosque em flor De noite nós vamos de noite E assim nós vamos vivendo de amor De noite nós vamos de noite também E assim nós vamos vivendo de amor Se acaso você chegasse no meu chatão e encontrasse Aquela mulher que você gostou Será que tinhas coragem de trocar toda a nossa amizade Por ela que já lhe abandonou Eu falo porque essa dona já mora no meu Para com a beira de um regaço e um bosque em flor De noite vai de noite também E assim nós vamos vivendo de amor E assim nós vamos vivendo de amor Se acaso você chegasse no meu chatão e encontrasse Aquela mulher que você gostou Será que tinhas coragem de trocar a nossa amizade Por ela que já lhe abandonou Falo porque essa dona já mora no meu Para com a beira de um regaço e um bosque em flor E assim nós vamos vivendo de amor E assim nós vamos vivendo de amor Obrigada, gente Mas agradeço muito a Deus Gente, olha, eu já estou casada há seis anos Mas só agora que a gente sabe o que é um companheiro ao seu lado Eu tive esse companheiro do meu lado 24 horas assim Do meu lado, me dando força Me dando energia Dizendo, vambora, Elza, vambora, Elza, vambora, Elza Eu tinha olhado assim, gente, eu vou desistir Mas mentira, desistir não Ela não desiste não Mentirinha, a gente falava, né? Mas quando chegava lá, eu digo, não A covardia batia Digo, não, porque você tem que ser covarde Não pode deixar de dizer Você não pode desistir Você tem que insistir E acreditar que Deus existe Que você é filha dele E que você vai voltar melhor do que nunca E assim que eu espero Voltar melhor do que nunca Agradeço muito ao seu lugão Que é o meu companheiro de seis anos Obrigada, Anderson Obrigada por tudo, Preto I love you Obrigada Bom, vamos falar dessa maravilha Dessa sinfônica maravilhosa Desses músicos lindos, gostosos Que toca assim como ninguém Eu tenho um trombone assim J.J. Johnson Mas o que é isso? Johnson, I love you Ai, diga-me Johnson Almeida Esse trompete internacional Essa coisa maravilhosa Que é Gesiel Nascimento Obrigada, Gesiel Sax e flauta Que já é da casa Que já é Da família também Que é Vitor Mota Obrigada, Vitinho Batera Bateria Também que já faz parte da família Carlos César Obrigada, Carlinhos Exagerei na percussão Trouxe dois negões O primeiro carão O senhor pai de santo Na mangueira Negão Aquele bate-pé No barro Danado Olha a cara dele André André Versilino O que é, André? Ele é maravilhoso Ele é Sensacional Marcos Ex-Guleba Olha a minha cara Olha pra essa cara preta Cheia de passado Mentindo Dizendo que ele é baixo Olha o tamanho Da mão do mão Olha o tamanho Da mão dele Vê se eu posso falar Que ele é baixo Mostra as duas Esse é o baixo Edson Menezes Obrigada, Edson Teclados Teclados e acordeon Gente, quanta honra Quanto orgulho De apresentar Marcelo Calde Violão E direção musical Nando Duarte Obrigada, meu maestro Bom Arranjos Eu abusei Dessa vez Ela foi fundo Eduardo Neves Eu abusei O nosso hold Que é o Edson Oscar Vem cá, Edson É o que mais trabalha Obrigada, Edson Iluminação Alessandra Domingues Ela também tem Personal Styler Eu tenho Personal Styler Maquiagem Meu personal Eduardo Araújo Outro momento De muito orgulho Que é a direção de arte Raimundo Rodrigues A assessoria de imprensa Marcos Sassa Obrigada, Marquinhos Obrigada, obrigada, obrigada A direção artística Nesse show Nesse show É Esta figura linda Maravilhosa Ele é tudo Esse grande professor Esse grande mestre Que é José Miguel Viz Nique Viz Nique Ibagi Nique Tchau Maravilhosa Alessandra Arta o Maravilha Arta o Maravilha Malandro Olha, eu ando querendo falar com você Você tá sabendo que o Zeca morreu Por causa de briga que teve com a lei Malandro Eu sei que você nem se liga no fato De ser capoeira, moleque, mulato Perdido no mundo, morrendo de amor Malandro Sou eu que te falo em nome daquela Que na passarela é porta e estandarte E lá na favela tem nome de flor Olha lá, malandro Só peço o favor de que tenhas cuidado É que as coisas não andam tão bem pro seu lado Assim você mata essa preta Ah lá 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 Ai, malandro Olha, eu ando querendo falar com você Você tá sabendo que o Zeca morreu Por causa de briga que teve com a lei Malandro Eu sei que você nem se liga no De ser capoeira, moleque, mulato Perdido no mundo, morrendo de amor Malandro Sou que te falo em nome daquela Que na passarela é porta estandarte E lá na favela tem nome de flor Olha, eu ando é malandro Só peço, povo, hoje Que tenhas cuidado As coisas não andam no meio do seu Do Assim você mata a elzinha Aham, 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 ah Malandro? Ba, 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 ba Mas veja lá Calão Eu vou Aug Veja-me Deixe o teu rosto coladinho ao meu Ah, beba-me, beba-me É que eu dou a vida pelo beijo teu Mas beija-me Quero sentir o teu perfume Ah, beija-me com todo, todo o teu amor Olha que eu morro de ciúme Beba-me Deixe o teu rosto coladinho ao meu Ah, beija-me É que eu dou a vida pelo beijo teu Beija-me Quero sentir o teu perfume Ah, beba-me com todo, todo o teu amor Olha que eu morro de ciúme Ah, que coisa boa Um beijinho do meu bem Assim parece à toa O feitiço que ele tem Ah, que coisa louca É que eu morro de ciúme É que eu morro de ciúme Ah, um beijinho do meu bem Assim parece à toa O feitiço que ele tem Ah, que coisa boa É que eu morro de ciúme Quando eu ponho a minha boca Nos teus lábios de coral Deixa esse rosto coladinho ao meu Ah, beija-me Obrigada 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 Obrigada, gente. Lá vem a bateria Da mocidade independente Não existe mais quente Não existe mais quente O festival do couro É a alegria da cidade Salve a mocidade Lá vem a bateria Da mocidade independente Não existe mais quente Não existe mais quente O festival do couro É a alegria da cidade Eu falei! Salve a mocidade Salve a mocidade O mestre Ernest sempre dizia Ninguém segura a nossa bateria Padre Miguel Padre Miguel É a capital Da escola de samba Lá vem a bateria Da mocidade independente Quero ouvir Não existe mais quente O festival do couro É a alegria da cidade Salve a mocidade Salve a mocidade Salve a mocidade Salve a mocidade O mestre Ernest sempre dizia Ninguém segura a nossa bateria Padre Miguel Padre Miguel É a capital Da escola de samba Que bate melhor no carnaval Salve a mocidade 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 Só você! Salve a mocidade Salve a mocidade Salve a mocidade Salve a mocidade Fernanda! Obrigado. Obrigado. Obrigado.